Já estamos de volta ao Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região nesta segunda-feira trazendo à tona aqueles assuntos que marcaram o ano de 2002 numa retrospectiva diferente. Em cada um dos blocos estarão aqui os integrantes da equipe do Brasil Urgente, da TV Band, relembrando com a gente os casos marcantes desse ano. Pode abrir a imagem aí, Ney, porque nós estamos aqui recebendo nos estúdios do Brasil Urgente, a Carla Ramil, nossa repórter de todos os dias. Boa tarde para você, Carla. Boa tarde, Rodrigo. Bom, do meu lado direito está aqui a Ana Silvia Coraza, que é a nossa coordenadora artística, acompanha de perto também a produção das reportagens e o programa que vai para o ar. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Rodrigo? Prazer estar aqui com vocês. E olha, o nosso ilustre conhecido, mas que fica nos bastidores, Rogério Nunes, o nosso querido Foguinho, também participa dessa retrospectiva 2012. Tudo bom, Foguinho? Tudo ótimo. Boa tarde, Salomão. Boa tarde a todos de casa aí também. Bom, a nossa ideia é apresentar acima de tudo aqui uma retrospectiva que possa trazer de fato a discussão em torno desses casos, porque eles foram mostrados, mas não acabaram. São casos que certamente ainda suscitam debates, ainda suscitam discussões acerca disso tudo. Eu vou começar com a Carla, Carla. Nós tivemos um ano marcado pela violência contra a mulher, a violência doméstica. Eu acho que para a Carla, principalmente, um caso marcou muito, né, Carla? É, foi um caso de grande repercussão aqui no Brasil Urgente Regional, no Brasil Urgente Nacional também, que foi o caso da Núbia, uma menina de 24 anos que levou uma facada do marido durante uma discussão das muitas que aconteceram nos oito anos de relacionamento desse casal. E essa facada causou muitas consequências na vida dela, que ficou internada durante sete meses, né, morou durante sete meses no Hospital Marugat, passou por uma cirurgia inédita feita aqui no Brasil, né, para que ela pudesse retomar a independência de respirar, o que isso não aconteceu. Infelizmente, a Núbia, em decorrência de todas essas consequências, né, que causaram essa facada, né, Rodrigo, que deixou a tetraplégica, com problema para respirar, a Núbia acabou falecendo esse ano. Mas a notícia boa é que o marido dela, né, o companheiro, foi condenado aí e vai pagar na justiça pelo crime que ele cometeu, né. Então, deixa eu ver a reportagem da Núbia, a gente já comenta já esse caso com você. Olho na notícia. Núbia Kese da Silva, de 24 anos, foi mais uma vítima da violência contra a mulher. A jovem sofreu muito durante o relacionamento de oito anos com o marido, Ricardo Penteado. Ao longo dos anos, muitas tentativas de separação aconteceram, mas Núbia sempre acreditava que o companheiro iria mudar. Ela dava uma chance por causa do filho, Vinícius, de cinco anos, que tinha com ele. A última discussão do casal deixou marcas e sequelas profundas na jovem. Uma facada dada por Ricardo foi suficiente para deixá-la tetraplégica. Foram nove meses em uma cama de hospital. A equipe do Mário Gatti fez tudo o que era possível para readaptar a garota à nova condição de vida. Passou por uma cirurgia rara e inédita no Brasil, que tinha como objetivo trazer independência para a garota respirar. Depois disso, ela chegou a ter alta e voltou para casa. Núbia não se adaptou e em menos de uma semana voltou para o hospital. A garota travou uma dura batalha durante mais um mês, mas não resistiu e morreu em maio deste ano. Pois é, um caso terrível. Só de ver essas imagens, a gente já fica aqui coberto de muito desespero, Carla, ao saber que outras mulheres podem estar passando por essa situação. É isso mesmo. E em vida, Rodrigo, das muitas entrevistas que a Núbia deu aqui no Brasil Urgente, ela sempre falou que é preciso que as mulheres que passem por esse tipo de violência em casa denunciem, para evitar que esse caso tome uma proporção como, infelizmente, tomou o da Núbia. E foi uma matéria, Rodrigo, difícil de fazer. A gente sabe que não pode se envolver com esses casos, a gente tem que ficar imparcial, mas nesse caso foi muito difícil, porque foi uma campanha abraçada pelo Brasil Urgente para ajudar a família da Núbia, para que ela pudesse se restabelecer, voltar para casa. Infelizmente, o fim não foi como a gente planejou, nem como a família da Núbia planejou. Mas a mensagem que ela deixou, que é uma mensagem que a gente sempre falou aqui, é que as pessoas têm que ser felizes, as pessoas têm que sorrir, se dar bem, e evitar esse tipo de atitude violenta que acontece em casa e, quando acontecer, denunciar. Bom, passamos aqui pelo tema violência contra a mulher. E Ana Silvia, o ano de 2012 foi marcado por algumas tragédias, nós mostramos essas tragédias aqui no Brasil Urgente, teve uma que chamou a atenção. Teve, a tragédia da menina Grazielli, a que foi atropelada por uma moto aquática. Me chamou muito a atenção porque uma criança, com a vida toda pela frente, e numa imprudência, talvez uma fatalidade, um descuido, acabou falecendo, né, Rodrigo? Foi na praia de Bertioga, no litoral de São Paulo, a menina acabou sendo atingida. Era a primeira vez que ela visitava a praia com os pais, a mãe dela estava do lado, né, cena chocante. A família toda, né, estava na praia. Muito triste, né. Aliás, quem estava na praia ali, pôde acompanhar de perto e ver esse problema, um problema que, infelizmente, se repete também em outras praias, em outras represas, se repete em vários espaços onde essas chamadas moto aquáticas são usadas. Nós temos a reportagem, vamos relembrar o caso da Grazielli, infelizmente, uma garotinha linda, né, que acabou perdendo a sua vida para mais uma atitude imprudente. Olho na notícia. Era a primeira vez que a menina Grazielli, ao meio da lâmina, ia à praia. Os primeiros passos na areia foram gravados pelo tio. A felicidade estava estampada no rosto da garotinha. Junto da mãe, a pequena se divertia, carregando um baldinho em uma das mãos. Em meio às brincadeiras e banho de mar, mãe e filha resolveram fazer um castelinho de areia. Foi quando um garoto de 14 anos perdeu o controle da moto aquática que pilotava e atropelou a garota. O acidente aconteceu quando a família estava na praia de Guaratuba, em Bertioga, no litoral paulista. Segundo testemunhas, depois do acidente, o garoto fugiu do local junto com a mãe. Eles não prestaram qualquer tipo de socorro a Grazielli, que foi levada ao Hospital Municipal de Bertioga, mas não resistiu aos ferimentos. A embarcação que atingiu a criança foi apreendida pela polícia. Nossa, quem vê essa imagem é um negócio terrível, né? Porque você acaba vendo uma garotinha com a vida inteira pela frente, essa vida aceitada numa atitude imprudente. É uma menina linda, né? Poderia ter aí tantos sonhos e os pais que tinham construído uma vida em cima dos filhos, né? E o alerta agora, que é verão, todo mundo vai pra praia. Essas imprudências, espero eu que em menor escala, devam acontecer mais algumas, né? Porque é difícil mesmo controlar esse passeio aí com essa moto aquática. Então, fica aí um alerta pros pais também, tomarem cuidado. E infelizmente, essa garotinha se foi. A gente vai trazer um novo assunto aqui, e que preocupou não só ao Rogério, preocupou a todos e diz respeito à segurança pública. Foi o ano da insegurança pública, né, Foguinho? O ano da insegurança pública, mais de 100 pessoas mortas, famílias, todos policiais, famílias que ficaram aí sofrendo, sabe-se lá até quando, que é uma coisa que não passa, né? Quem tá em casa sabe como funciona. É difícil, cara, comentar a respeito da segurança pública. Aqui a gente fica meio que perdido. Você não sabe o que esperar. Hoje você sai pra trabalhar, você sai pra curtir uma balada, uma festa, você sabe se... De repente, você nem sabe se vai voltar. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas me chamou muita atenção o fato de existirem facções criminosas de dentro dos presídios, determinando a morte de outras pessoas, determinando a escolha de quem deveria ser vítima de atentado, né? Uma total falta de controle do Estado, né, Carla? Exatamente. Nós acompanhamos de perto, né, Rodrigo? Muitas situações como essa. Eu fui a Sumaré, a Hortolândia, comércio fechado, toque de recolher, a população com medo, comércio fechado, porque existia uma ordem de que quem mantivesse aberto ia ter que arcar com as consequências. Então, assim, eu acho que falta mesmo um maior... O Estado tem que se preocupar mais com as pessoas, né, Rodrigo? Porque as ordens partem de lá de dentro, né? Então, cadê esses celulares que esses presos mantêm com eles lá dentro? Essas ordens saem por meio de quem? Quem dá essas ordens? Então, eu acho que vale a pena o Estado, esse ano, se organizar melhor, né, para evitar que situações como essa aconteçam, porque foi um grande pânico para a população. Aliás, o pânico, hein, Ana? Eu acho que tirou todo mundo da sua condição normal, de conduta, de cidadão, seja no ponto de ônibus, na hora de ir para o mercado, na hora de ir para a escola... Na hora de voltar da escola, pior ainda, para quem estuda à noite. Eu tive esse caso, minha professora faltou da aula, porque ficou com medo de ir para a aula devido aos boatos, enfim. Rolou bastante desconforto da população, né? E eu me lembrei da minha... É quando eu morava em Trascaba, quatro anos atrás que teve, né, esse toque de recolher, e teve queimar um ônibus, foi bem tenso, isso me lembrou bastante. Bom, nós temos a reportagem relembrando esses casos, relembrando acima de tudo, né, o Tribunal do Crime. Como é que o Tribunal do Crime agia, né, e agiu durante o ano de 2012? Vamos acompanhar a olho na notícia. É de dentro das cadeias que os criminosos comandam sequestros, controlam o tráfico de drogas e julgam quem se atreve a colocar obstáculos às ações da quadrilha. A principal arma? Os telefones celulares, que entram facilmente nos presídios levados por visitantes, advogados ou entregues por servidores corruptos. No mundo do crime, uma coisa é certa. Crimes contra as crianças, mulheres e os estupros são julgados pelos próprios criminosos, nos tribunais do crime. A pena é a morte. Durante escutas telefônicas autorizadas pela justiça, a polícia interceptou um desses julgamentos. Uma grande assembleia que reúne marginais nas ruas e também presos em cadeias de todo o estado. Em pauta, a pena é a ser dada a um homem acusado de abusar da enteada. O homem é ouvido e confessa o crime. Ela confessou lá, entendeu? Que estava molestando a filha dele. Ah, ele confessou? Já era, cheque mate. Em outro trecho, se reportando ao chefe da facção, o executor confirma a ordem. Provou? É, já era, irmão. O que você vai ouvir agora é o julgamento de um morador da região acusado de estupro. O responsável pela sentença é um marginal que mora na cidade de Sumaré. Pelo telefone, ele interroga o suposto estuprador. O que, você já foi preso alguma vez? Não. E você fez quantas vezes com ela? Só uma vez, só. Aí tinha uma criança, um moleque de 12 anos que viu. A criança, viu? São os estados 10 de cara. O líder da facção criminosa não demora muito e transmite a outro integrante da quadrilha a sentença a ser aplicada ao trabalhador rural acusado de estupro. Quebra os dois braços, quebra o meu pé, não é dedicado. Não quebra, é chefe, mate, são que vamos. A Bande mostrou o resgate de um homem marcado para morrer no parque Osiel, em Campinas. Acusado de estuprar uma menina, Isalmir foi trazido para este cativeiro. Torturado, ele só escapou da morte porque a polícia recebeu uma denúncia anônima e conseguiu localizar o tribunal do crime. Ao longo das últimas semanas, a polícia conseguiu interceptar listas com nomes de policiais e servidores ligados à administração penitenciária marcados para morrer. Conforme a poroa Bande, uma mensagem pedindo cautela aos policiais militares foi emitida pelo comando da corporação, principalmente aos agentes que estão fora do horário de trabalho. Em uma operação da rota, há 20 dias, membros da facção criminosa que comanda os presídios foram presos em Indaiatuba enquanto planejavam ataques na região. Na semana passada, um líder da quadrilha foi preso por investigadores da Delegacia de Entorpecentes, em Campinas. Júlio Médes é suspeito de envolvimento na morte do cabo da aeronáutica Luiz Henrique Pereira da Silva, executado com mais de 20 tiros de fuzil. O militar teria sido morto ao ser confundido com um policial, alvo do bando. A ordem do ataque teria partido após a prisão de outro líder da facção, o Diabo Loiro, preso pela rota em uma operação em Bom Jesus dos Perdões. Bom, diante dessas imagens que a gente viu aí, a pergunta que fica é a seguinte, será que nós vamos dar conta de resolver o problema? O que é que nós vamos fazer em 2013? O que é preciso fazer como atitude primordial, Carla? Eu acho que é preciso uma organização, uma força-tarefa das forças de segurança, para que a gente possa pensar melhor como vai ser 2013, para não colocar a população diante de uma situação tão complicada e de tanto pânico que foi aí nesses meses, nesses últimos meses de 2012. Uma força-tarefa está propondo aqui a Carla. Eu costumo propor lei mais dura, porque eu acho que se a gente propor lei dura, a gente pode criar exemplos para que esses casos não ocorram mais. Porque do jeito que está, com o Estado sem domínio sobre as cadeias, com as penitenciárias cada vez mais dominadas pelo crime organizado, pelas facções criminosas, não há muito o que fazer, a não ser esperar e rezar para Deus, pedir para Deus que efetivamente nada aconteça contra a sociedade que segue a coada. E aí, Ana, tem solução? Ah, solução sempre tem. Agora, precisa aí ter um grande trabalho dos gestores. Eu acho que tem que melhorar a estrutura, tem que melhorar salário, porque ninguém trabalha nessa miséria. Tem que ter aí... Eu acho também leis mais duras devem ser aplicadas, porque você fazer e ficar impune, você vai continuar fazendo. E assim, eu acho que falta estrutura, eu acho que o governo tem que trabalhar em cima disso, dar suporte para os policiais. e a população tem que ficar de fora, não é a população que tem que arcar com essas coisas, é polícia e... É a polícia, é a segurança. E aí, Foguinho? Eu acho que é um sistema carcerário que realmente funcione, e uma renovação do código penal que já é obsoleto, todo mundo sabe, enfim, seria isso. Se não haver lei, o negro está preocupado com nada. É verdade. Bom, Foguinho, nosso editor de áudio, Rogério Nunes, Ana Silvia Corazza, que é a nossa coordenadora artística, a Carla Ramil, nossa repórter, tenho certeza, desejando a todos aqui um ótimo 2013, não é isso? Com certeza. Obrigado pela participação de vocês. E no próximo bloco tem mais da equipe do Brasil Urgente, relembrando os casos marcantes do ano de 2012, nessa nossa retrospectiva, tem um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.